Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Eu sei que tu é fudeca, gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha tu é fudeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Eu se eu ir, tic tac, novinha fica à vontade Senta, senta gostosinho na camisinha de chocolate Eu se eu ir, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Encontro de MCs, pode copiar Pewi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pewi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pewi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pewi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é fudeca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha tu é futeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Eu se eu ir, tic tac, novinha fica à vontade Senta, senta gostosinho na camisinha de chocolate Eu se eu ir, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Esse é o DJ Bill, baralho, só lançar braba Encontro de MCs, pode copiar